As Estrelas Já Chegar Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, um filho de Deus, as estrelas me levam, para correr o mundo inteiro, para conhecer esta verdade, para poder ser verdadeiro, as estrelas me levam, para correr o mundo inteiro, para conhecer esta verdade. Para poder ser verdadeiro, Deus me encerra a deslumas, e as até montais a luta, as estrelas me disseram, como o doce cura, Deus me encerra a deslumas, e as até montais a luta, as estrelas me disseram, como o doce cura, Deus me encerra a deslumas. Eles trazem remédios bons, para curar os cristãos. Os adultos já chegam, de braços bons e pés do chão, eles trazem remédios bons, para curar os cristãos. Os adultos já chegam, de braços bons e pés do chão. Legenda Adriana Zanotto